É com muito prazer que nós gostaríamos de anunciar. Nós estaremos realizando, iniciando no domingo até quarta-feira, o sétimo encontro de pesquisa em educação ambiental. Esta é a sétima edição de um evento que se inicia em 2001, a partir da iniciativa de três grupos de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa aqui no Instituto de Biociências da Unesb de Rio Claro, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos e o grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. Este evento tem o objetivo de divulgar e de discutir pesquisas em educação ambiental e o tema específico desta edição é o de problematizar a temática ambiental na sociedade contemporânea. Nós teremos várias atividades, como conferências, mesas redondas, apresentação de trabalhos em comunicação de pesquisas que têm sido realizadas em todo o território nacional e grupos de discussão de pesquisas. Nós temos a representação de 21 estados brasileiros já inscritos para apresentar os seus trabalhos e maiores informações sobre o evento podem ser encontradas no site do evento, que é www.epea.tmp.br.